Pessoal, vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição para cobrar mensalidades nas universidades públicas. Vamos entender o que se trata isso, quem está propondo, o que seria isso. Será que tem chance? Essa notícia foi sugerida por Vic Pendragon, N fatorial e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, começou a circular na CCJ ontem a proposta da PEC 206, que propõe a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Iria ser votada na CCJ ontem e, uma vez votada na CCJ, ela ainda teria que passar por várias outras comissões e, depois de passar por outras comissões, ainda teria que ser votada no plenário duas vezes com três quintos dos votos. Ou seja, não é fácil aprovar uma PEC. Então, isso daqui seria o comecinho do comecinho de discutir esse assunto de cobrar mensalidade em universidade pública. A chance disso acontecer rapidamente é muito baixa, mas nem isso aconteceu. Ontem mesmo, acabaram chegando à conclusão lá na CCJ de que era melhor adiar isso, fazer uma consulta pública primeiro. Teve muita gente falando na internet, pessoal criticando pra caramba. Quem propôs essa PEC foi o deputado Kim Kataguiri, propôs a votação disso na CCJ e coisa e tal. Foi muito criticado. Aí o pessoal vê aquela história da entrevista dele com o Monarque. Não, que ele defende o nazismo e agora quer cobrar mensalidade na universidade e coisa e tal. Enfim, eu acho que o Kim Kataguiri sabia que isso não tinha chance de passar. Seria uma coisa muito pouco provável passar isso daí. Ele colocou isso mesmo pra tentar botar o nome dele de novo em evidência justamente porque as eleições estão chegando. Ele tem que começar a pensar nisso daí. Eu acho pouco provável que o pessoal do MBL consiga se reeleger esse ano. Vamos ver. Talvez consigam. Talvez ainda tenham capital político suficiente pra isso. O fato é que eles acabaram se queimando muito nisso daí. Certamente isso aqui foi uma tentativa do Kim Kataguiri de aparecer por questões ideológicas. Falar, discutir o assunto de universidade federal paga. Bom, de qualquer forma, o fato disso não ter ido adiante não quer dizer muita coisa. Eu acho que realmente esse tipo de coisa, se fosse adiante agora na CCJ, não iria adiante também na votação no plenário. Pra passar isso tudo é uma coisa muito pouco provável. Certamente isso daí, daqui a 20 anos, talvez passe, mas muito pouco provável antes disso. De qualquer forma, é importante discutir o assunto, né? Afinal, é bom universidade pública cobrar mensalidade? Como é que funciona isso, né? Bom, vamos entender o que é exatamente essa PEC, o que eles estavam propondo especificamente aqui, né? A PEC fala aqui no artigo 1º que ela altera a redação do artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal, dizendo que a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a hipótese do artigo 207, parágrafo 3º. Por que isso? Porque se você for na Constituição atual, aqui no artigo 206, ele começa a falar sobre educação, né? E aí ele fala aqui que o artigo 206, O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Item 4, né? A linha 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, com a redação que tá hoje, o ensino público é gratuito por definição. Está na Constituição isso. Gratuito a gente entende não pago pelo estudante, né? Não é gratuito de verdade. Você paga e paga caro pra cacete por um ensino que é uma bosta, que quem vai receber esse ensino, na verdade, é tudo filhinho de papai. Eu acho um absurdo essa história toda. Mas vamos ver primeiro isso aqui. Eu tô me adiantando, eu fico com vontade de criticar as coisas. Mas eu tenho que esperar, na verdade. Vamos falar primeiro a coisa, né? Enfim, e o artigo 207 que passa a vigorar com o seguinte parágrafo 3º. Ou seja, ele fala aqui que a gratuidade agora vale, com exceção da hipótese do artigo 207, parágrafo 3º. E aqui ele escreve o artigo 207, parágrafo 3º. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades. Então a gente tá falando aqui, primeiro, é só ensino superior. Não vão cobrar isso de escola, instituições de nível mais baixo. Ensino médio e ensino básico, né? Cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimos e máximos definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o Ministério da Saúde determinaria uma faixa mínima para a gratuidade e máxima. E aí, entre essas duas faixas, cada universidade escolheria o nível que seria a gratuidade. Então se a pessoa recebe, sei lá, vamos supor que o Ministério da Educação diga que o limite é entre famílias que recebem um salário mínimo até famílias que recebem cinco salários mínimos seriam gratuitos. Mas aí, ou seja, isso é o Ministério da Saúde que dá essa faixa. Cada universidade diz, não, aqui na minha universidade vai ser três salários mínimos. Abaixo disso a pessoa não paga nada. Acima disso vai ter uma mensalidade de X para ser paga naquela universidade. E, bom, o que é o problema desse negócio aqui? O problema desse negócio aqui, como eu falei, é muito difícil passar. Vai haver uma pressão muito grande, principalmente do pessoal da esquerda. A esquerda domina as universidades. Tem muita gente lá que quer um mecanismo mais comunista. Preferem roubar o custo da universidade de toda a população através de impostos ao invés de cobrar daqueles que efetivamente usam a universidade. Porque, na verdade, esse é o grande incentivo errado. Esse é o grande problema da universidade pública. Não existe nada de graça no mundo. As coisas custam. Os professores recebem salários. Os prédios custam para ser construídos, para serem mantidos. Então tudo isso tem um custo. Isso é pago por alguém. É pago por quem? É pago via impostos por todas as pessoas. Até os mais pobres. Até aquele cara que está lá no interior, trabalhando na roça, que não tem nenhuma possibilidade de um dia estudar numa universidade pública, ele está pagando lá para o patricinho ali, para o mauricinho da cidade, filhinho de papai, cheio de dinheiro, que poderia perfeitamente pagar uma universidade pública. Acaba que está sendo pago por esse dinheiro do cara lá, do agricultor, da pessoa miserável. E sim, esse pessoal paga imposto. E paga imposto muito caro. Talvez não pague imposto de renda, porque tem uma renda baixa. Mas eles pagam imposto de consumo, que é muito maior aqui no Brasil. E todo mundo consome alguma coisa, todo mundo paga imposto de consumo. Até quando tu dá esmola para mendigo na rua, o mendigo quando ele vai comprar cachaça com aquela esmola, a cachaça tem imposto. Então ele está pagando, entre outras coisas, a faculdade gratuita do filhinho de papai que sai do Leblon e vai estudar na universidade ali do lado. É um absurdo esse tipo de coisa. Acho mesmo que é um erro essa ideia de faculdade gratuita. Não tem lógica nenhuma. Não existe nada gratuito no mundo. E o que você faz quando você torna algumas coisas gratuitas é, primeiro, cobrar demais de outras pessoas. E segundo, oferecer um serviço merda. Porque uma vez que o serviço que você presta não vai influenciar no quanto você recebe, porque já está recebendo pelos impostos de qualquer jeito, então a tendência natural é ninguém faz porra nenhuma. Olha só, eu estudei em universidade pública, estudei em universidade particular. Eu fiz engenharia pela UFRJ, depois eu fiz direito pela Estácio de Sá. E eu posso dizer para vocês, em termos de assistência ao aluno, de organização, a particular é muito melhor que a pública. A pública é uma bagunça. Não são todos os professores. Eu tive professores excelentes que deram aula, que são pessoas excelentes na UFRJ. É um curso muito bom, o curso de engenharia lá. Não tenha dúvida alguma. Mas eu tive professor também que não estava nem aí, que chegava na aula e falava, olha só, hoje é o capítulo 3 e eu volto no final da aula para tirar dúvida. E você ficava na sala estudando e o cara não ia dar aula, sumia vários dias sem dar aula. Por quê? O cara é funcionário público, não vai ser demitido mesmo. Faz diferença para ele se os alunos estão aprendendo ou não estão aprendendo? Não, foda-se. Não está nem aí. Tinha um monte assim lá também. Agora, na universidade particular, de jeito nenhum, meu. Se o professor fizesse um exercício sem explicar direito, o pessoal ia reclamar na diretoria. E aí o professor dava um jeito de melhorar, porque senão ele seria demitido. Ou seja, essa é a coisa. Quando é uma entidade privada, ela tem que prover um bom serviço para você. A diferença que eu vejo, em termos de qualidade de aula, qualidade de ensino, eu não vi diferença nenhuma. Estou para te dizer que, na particular, a assistência do professor é muito maior. O professor é muito mais interessado em fazer a turma aprender por causa disso. O que que distingue? Por que a Universidade Federal no Brasil ainda tem essa fama de ter os melhores formandos e coisa e tal? É por questão de que a pessoa que entra nessas universidades já é o topo do pessoal mais inteligente do colégio. Então, quem entra na UFRJ já é o pessoal lá que já era mais inteligente no ensino médio mesmo, passou no vestibular. Ou seja, a universidade não é boa por si. Ela é boa porque, como o critério de entrada dela é muito restritivo, poucas pessoas passam, acabam passando os mais capacitados. Ao passo que, na universidade particular, entra qualquer um. Se você estiver disposto a pagar mensalidade, meu amigo, esquece. A vestibular de universidade particular não existe. A maior parte disso faz uma redação lá e passou e pronto. Então, e aí você começa a ter muita gente que trabalha o dia inteiro e está estudando ali. Tem um monte de gente que não tem tempo de nada e coisa e tal. E aí chega, você vê o pessoal no final do dia já cansado, vindo do trabalho, estudar na universidade. Você não pode esperar que esse pessoal tenha o mesmo rendimento acadêmico do pessoal que está lá novinho, acabou de fazer o ensino médio, todo mundo com a cabecinha fresca, só está preocupado com a baladinha de sábado. Enfim, essa é a diferença. A diferença de resultado das escolas públicas para as particulares é o aluno que entra, não é a qualidade de ensino. A qualidade de ensino em si, eu tenho certeza, as particulares são muito melhores. Então, fica essa coisa. Se as públicas começassem a cobrar mensalidade, talvez até fosse algum benéfico. Por quê? Porque você começaria a ter também esse incentivo dos professores prestarem um melhor ensino justamente para atrair mais gente, para melhorar as condições de salário dos próprios professores. O problema é, do jeito que está esse tipo de coisa, do jeito que as universidades são geridas hoje, isso ia entrar nesse dinheiro e assumir esse dinheiro em corrupção não ia ajudar em nada a qualidade de ensino. É por isso que eu falo. Eu acho que o correto é privatizar as universidades públicas todas. Aliás, privatizar o ensino todo. Essa cobrança poderia ajudar alguma coisa? Eu não creio. Eu não gosto desse projeto, no final das contas. Acho que esse dinheiro ia ser mal gerido uma vez que continua sendo todo mundo para o funcionário público. Ninguém pode ser demitido. Professores continuariam cobrando, ensinando de forma merda. E, no final das contas, o cara que vai estar pagando a mensalidade não vai estar ajudando nada em nada lá, porque o imposto vai continuar sendo cobrado do resto da sociedade. Então, o que tinha que fazer é a privatização completa. Aí sim. Aí, com os professores, tendo o deles na reta, ah, se eu der uma aula merda, eu vou ser demitido. Aí sim, você começa a ter realmente ensino de qualidade nesses lugares. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho